Oi gente, tudo bem com vocês? Bete de cabelo solto não tem receita, né? Vocês já sabem, né? Viu de cabelo solto? Não tem receita. Bom gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês mais um recebido que eu recebi, tá bom? Gente, pensa numa pessoa feliz, eu amei de paixão. Bom, vamos ver então o que foi que eu recebi? Panela, gente, eu ganhei mais panela. Pensa numa pessoa feliz. Quem cozinha adora o que? Panela. Pelo menos eu, como eu amo cozinhar, o que eu mais gosto é panela. Coisas de cozinha, gente, é o que eu gosto. Coisas de cozinha, panela. Olha, quem me mandou essas panelas que eu vou mostrar pra vocês, olha, quem me mandou foi a loja ó, remetente, equipa cozinha. Foi a loja equipa cozinha que me mandou essas panelas que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó, equipa cozinha. Eu vou deixar o link das panelas e vou deixar o link das panelas e vou deixar o link da loja embaixo da descrição desse vídeo pra vocês entrarem lá e ver cada coisa que tem. Gente, olha, vocês ficam apaixonados. Então, foi a loja equipa cozinha que me mandou essas panelas. Deixa eu só tirar essa caixa daqui. Gente, eu tô muito feliz. Olha só as minhas panelas novas. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Olha. Tá vendo? E ela não é fininha, ela é grossinha, tá? Ó, antiaderente, tampa de vidro. Tão vendo? Gente, veio cinco panelas. Olha só que coisa mais fofa. Aí, essa aqui, essa pequenininha, gente. Olha só que lindinha, olha. Olha que fofinha. Olha, olha isso. Eu amei. Tá vendo, ó? Essa aqui, pra gente fazer massa de coxinha. Fazer uma sopa. Essa aqui é a maior, ó. Fazer uma sopa. Uma massa de coxinha. Gente, olha só. Cabo. Vocês sabem que aquelas que eu tenho aí, aquelas de ferro, de alumínio fundido, né? Aquelas que eu sempre tô usando, vocês sabem que o cabo dela é... É de alumínio, né? Daquelas lá. Então, esquenta. Vocês já perceberam que eu sempre tô com paninho pra segurar, né? Essa eu não vou precisar ficar segurando com paninho, olha. Que maravilha. Olha só. Ai, gente do céu. Pensa numa pessoa feliz. Olha, mas essa aqui, ó. Também dá pra fazer massa de coxinha. Quando eu for fazer só pouca coxinha, olha. Tá vendo? Olha, ela não é fininha não, viu, gente? Olha só. É ótima. Eu tenho uma outra mais antiga, desse material aqui, ó. É muito boa. Não riscou. Que eu tenho, faz tempo que eu ganhei da patroa. Não riscou. Olha que linda. Muito... Tem que ter cuidado, né, gente? É antederente, a gente tem que ter cuidado pra... Pra usar. Ó. Tampa de vidro. Olha essa aqui também, ó. Pra gente fazer um arrozinho. Tá vendo, ó. Essas duas aqui, ó. Pra gente usar pra fazer menos quantidade, né? Ó. Essa pequenininha, ó. Faz aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha que lindinha. Gente, olha. Eu amei de paixão mesmo. Olha, porque eu achei... Além de ser linda, ela não é fininha, sabe? Assim, aquele material fino, fino. Nossa. Olha, eu amei mesmo, viu? Olha só. Tampa de vidro. Eu tô bem equipada de panela, né? Fala a verdade. Olha só. Que maravilha. Equipa, cozinha? Muito obrigada. Olha só. Eu amei mesmo, viu, gente? Ah, ainda veio isso aqui também, ó. Veio junto. Esse kit aqui, ó. Que é uma concha, uma escumadeira e uma espátula. Pra gente não riscar as nossas panelas. Bom, gente, olha que maravilha. Olha, foi um presentão, viu? Eu achei que era só quatro. Não, quando eu abri a caixa, era cinco panelas. Olha só. Um jogo de panela. Equipe, cozinha? Muito obrigado. Eu tô muito feliz com os meus recebidos. Tá bom? Da loja Equipe Cozinha. Olha só que lindeza. E aproveitando. As empresas. Se tiver alguma empresa que se interessar em mandar uns alimentos para mim, usar as minhas panelas. Se quiser me patrocinar com alimentos, alguma loja, empresa. Eu vou deixar meu e-mail no final desse vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo vai ficar meu e-mail se alguma loja, alguma empresa, se tiver interesse em me patrocinar fazendo alguma receita nessas panelas. Tá bom? Bom, então, muito obrigado, Equipe Cozinha. Amei. Amei muito mesmo. Olha, de coração. Muito obrigado. Bom, meus amigos, então, esse foi meu recebido. As minhas panelas maravilhosas, que eu amei. Muito obrigado. Não esqueça de dar joinha. E aí E aí Obrigado.